Meu Deus, ele está jogando FreeFive Não, tô brincando, tô jogando FreeFive não, tá? Aê, cheguei, meu filho Ele tá aqui, ó, ele tá aqui, ele tá aqui, meu filho Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, mano, ele tá aqui Ele tá jogando, ele tá aqui, ele tá aqui, mano Ele tá muito aqui Ele tá aqui Ele tá aqui aí tem o corvo viu gente não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder o vídeo novo que eu postar e eu não fiz a porcaria da então vou falar então vou falar agora já começamos aqui bem né com um outro bicho aqui nossa quanta caixa meu jesus falou meu deus filha da mãe nossa errou tudo a útil ai meu deus morri nossa velho sai daí você é muito fraco não tô falando não é que você é ruim viu tô falando que o corvo é muito fraco de vida mas ele tá dando mas ele é muito fraco não me culpem ah não não ah não ele tem a pen ah 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 vai catar coquinho para de falar para me humilhar queria tanto a pen chapa ridículo desculpa 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 mano não consigo apertar no botão ali velho socorro velho como é que eu vou arrumar essa câmera socorro velho não vai dar para cortar o vídeo então desculpa a gente meu deus do céu vou morrer tchau tchau acabou tá travando a internet tá caindo morri o a a a a a a a a Então, quantos de minutos que tá? Três. Tá pronto. Então, eu vou jogar de Shelly. Mano, o jogo tá querendo ensinar a gente, pra gente mirar no jogo. Pô, pô. Deu tudo errado que eu queria fazer, mas tava um, né? Ai, meu Deus, socorro. Pera aqui. Olha o Broca aqui, ó. Oi, Broca. Ai, não. Anitta vai me matar e eu vou morrer, meu Deus. Nossa, 88 de vida. Ai, meu Deus. Apocalipse. Gravando vídeo de Brawl Stars. Muito legal. Eu não tô zoando o minguado, viu? Eu não estou zoando o minguado. Zoom, zoom, zoom. Eu não consigo pôr aquele somzinho que todo mundo põe nos vídeos, então... Eu tô fazendo barulho com a boca, porque não tem o que eu fazer, então... Zoom, zoom. Zoom. Nossa, eu não matei ele, mas eu atingi ele. Ae, matei. Beleza, meu? Nossa, quase que eu morri pra porcaria do Dynamite. Não, desculpa. Ai, 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 ai. Ai, mano, mortes, velho. Mortes é mó difícil de escapar. Olha o Dainá, o... O bicho aí, ó. Nossa, como é que eu desvei daquela bala e o cara também? A gente não tem nenhum bull aqui, porque... Porque tem muito bull e tudo que é lado que você vê, então... Eu quero parar de gritar. Eu não cu... Ai, ai, ai. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Pou. Eu tô pensando em usar o Frank, mas eu não vou usar o Frank. Ai, ele tá usando o Brock, olha. Que legal, Brock. Que? Alguém viu o que ele falou ali? Comente nos comentários. Eu não sei o que ele falou. Acorda pra vida. Mano, eu já joguei no celular dele. E definitivamente demora muito pra carregar. Então é por isso que ele fica parado, que é um burro, imbecil. E eu vou perder, vou perder, vou perder, vou perder pro meu primo. Não vou não, o primo é muito fácil de matar. Porque ele, ele é só de perto e eu vou morrer pra porcaria do rico. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai lá, ursinho. Eu não tenho nome pra ele, então esquece. Vai ser... Vai ser... Ursinho. Não, ursinho sou eu. Mas eu sou o ursinho. Mata ele. Virou o primo, matar ele. Aí, mano, mata, mas não. Mano, ele vai me xingar muito nos comentários. Eu tô cortando muito o vídeo. Vou dar o gênio, ok. O DJ é essa que faz tempo que eu não jogo com ela, então... Crystal Play? Quem que é esse cara? Não sei lá quem que é. Vamos lá. Só vamos esperar o cara escrever aqui e já volto. O cara fica escrevendo umas coisas e depois ele vai pra partida, mano. Não dá pra entender nada que ele fala. Meu Deus do céu, velho. Ele não dá pra entender nada. Olha o gênio aqui. Olha o gênio. O Poco, maldito. Sai daí. Desculpa por falar maldito. Sai daí, Poco. Sai daí, Poco. Sai daí, Poco. Você vai morrer, Poco. Falou. Foi o Eugênio que o matou. Foi o Sasori. Então não foi minha culpa. Vai, Sasori. Vai, Sasori. Vai, Sasori. Vai, Sasori. Esse cara não para de me xingar nos comentários. Sou burro, não sabe jogar. Passe no canal dele, se ele tiver um canal. E você vai morrer. Beleza. Aí, ó. Ai, velho. Não, 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 não E ativar o sininho pra não perder Nem o vídeo novo que eu postar Tá, peraí que eu já volto Ô Sasori